E como é que é mas estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo pessoal e desta vez Faltamos aqui para falar do Breaking Point, aliás do trailer do Breaking Point que saiu ontem, ok? Saiu o trailer do Breaking Point do FG 2021 e a gente estamos a falar a respeito do trailer E vou-vos explicar como é que isto vai funcionar dentro do Breaking Point, do modo Breaking Point, ok pessoal? Vamos lá então. Pessoal, para início de conversa a gente temos que perceber como é que isto vai funcionar e perceber como é que é a história. Em primeiro lugar pessoal temos uma história muito baseada no Drive to Survive da Netflix Que é da fórmula, não acho que vocês já sabem do que é que eu estou a falar Da série muito dramática do Drive to Survive da Netflix E a Codemasters inspirou-se mesmo muito no Drive to Survive para fazer o modo Breaking Point para a existir em 2021, ok? Por isso vamos ter uma história completamente dramática Eu infelizmente não vou conseguir passar aqui o trailer porque tive complicações ali E não vou conseguir pôr o trailer no vídeo, peço imensa desculpa Mas também acho que iria levar restrição, iria levar copyright, então não sei se vale muito a pena Mas não vou pôr de qualquer forma Mas vocês passem no canal da Codemasters, vocês vão ver lá do F1 Pessoal, o que é que vamos ter no Breaking Point? Vamos ter a volta do Devon Butler Não é aquele Devon Butler assim novo, vamos ter o Devon Butler um bocadinho mais velho Vamos ter também um piloto que parece-me ser bastante velho, está em fim de carreira Porque eu não sei se vocês se recordam, mas no primeiro trailer do jogo Havia um piloto, aliás havia uma fala em que dizia Que você não está mais apto para correr Ou você tem que ser dispensado Lembram-se dessa fala, quem viu o trailer, legendado ou não Vocês vão perceber que existia um piloto sim Que estava para ser dispensado da F1 Porque já não fazia lá nada, já estava ali nos limites E esse piloto, por aquilo que eu percebi Ele está no Breaking Point, lógico E parece mesmo muito velho E estava na AlphaTauri, ok? Ele era piloto da AlphaTauri E ele deve-se com certeza sair do meio da temporada Não sei bem explicar, não sei como é que vai funcionar Mas a gente vai ver isso ao longo da temporada Do Breaking Point, pessoal, como é que vai funcionar? Vamos ter 3 temporadas F2 2019 Que começa o Breaking Point e acaba na F1 2021 Por isso, vamos passar pela F3 2019 F1 2020 e F1 2021 Que isso é um Breaking Point São 3 temporadas E a partir daí para a frente É um modo de carreira completamente normal Como vocês tiveram sempre Desde o primeiro F1 da Codemasters Até este último De 2020 e agora 2021, ok? Não tem nada a ver com o MyTeam É coisas distintas É mesmo um modo de carreira normal, piloto Ok, pessoal? E é isso, ok? Pessoal, personagens Eu vi no trailer que vamos ter Pessoal, eu acho que aquilo deve ser um empresário Eu digo isso porque é assim Aquele senhor A qual eu acho que somos nós Que estamos sentados à mesa com um senhor Que parece-me ser ou empresário Ou dono Aliás, dono não Ou chefe de alguma equipa Mas eu acho que é o nosso empresário Porque não me parece que seja chefe de equipa Porque os chefes de equipa São representados no jogo Como são na vida real, estão a perceber? Então eu acho que aquilo deve ser o nosso empresário Que está a falar connosco Na mesa Parece-me ser isso Pessoal, vamos ter também Entrevistas Ou vou-lhe uma entrevista Que eu quando vi aquilo Fiquei maluco Foi precisamente As conferências de imprensa reais Da Fórmula 1 Vamos estar no EXI 2021 Como assim? É de 2019 Ok? Acho que era de 2019 Não Eu não enganei Mas era de 2020 Ok, pessoal? É aquelas conferências de imprensa É aquelas conferências normais Que vocês sabem que existem Após a corrida O pós-corrida Uma taxa que agora com a pandemia É um bocadinho mais complicada Mas é aquelas conferências normais Vão estar presentes no jogo Só aí É mais um elemento Que me deixou de ver A felicidade com o jogo E isso vai estar presente No modo My Team No modo My Team No modo Breaking Point Ok, pessoal? Eu acredito Que tanto desses personagens Do nosso chefe Ou o nosso empresário Tanto com o Devin Butler Vamos ter muita briga E eu tenho uma sensação aqui Muito forte Que aquele piloto Ao qual parece-me Que ele já está Na altura de se reformar Da Fórmula 1 Que saia Por algum motivo Mesmo que não seja Por estar Por muita velhice Mas sim Por ter feito Alguma coisa connosco Me parece que é mais isso Porque vocês lembram-se Que no trailer Que a Codemasters O primeiro trailer Que a Codemasters Depois do EXI 2021 Percebia-se Um carro Espetado contra os muros Poderia ter sido Um acidente Corrida por dia Que é o que me parece ser E parece-me ter sido Aquele piloto Que eu digo Que se vai reformar Da Fórmula 1 Parece-me ser isso Parece-me ter sido ele Que provocou o acidente E supostamente Foi connosco Estão-me a perceber, né? Não sei se o Devin Butler Acho que não Porque para ele Para o trailer dizer Que você não tem chance Contra ele Ok Por exemplo Imaginem que aquele piloto Não vai ter chance Contra nós Estão-me a perceber, né? Eu cheiro-me que é por isso Que ele vai sair da F1 E por ter causado Esse devido acidente Que eu não sei se é isso Ou não Isso é eu especular Pessoal Acho que este é o vídeo Não sei se tenho mais Alguma coisa a acrescentar Não sei depois Achecarim que eu acrescento Mais alguma coisa Porque Sinceramente Acho que não há muito mais A acrescentar Com o nosso trailerzinho Do Breaking Point Infelizmente Como eu disse Não vou conseguir pôr Porque pronto Vou ter que pôr imagens Do jogo Eu não vou conseguir pôr o trailer Como eu disse Por complicações Da ShareFactor E eu não vou conseguir pôr Peço desculpa Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiram A deixar a minha lecção Não se esqueçam de partilhar Pessoal Já sabem que No dia 13 de Julho Que é quando o jogo vai lançar Para quem comprou a edição Deluxe Do Fórmula 1 de 2021 Pode logo jogar No dia 13 de Julho E quem comprou a edição normal E quem também não fez Pre-reserva, né? Vai ter que jogar Só no dia 16 de Julho Pessoal Eu aguardo-vos lá Porque eu vou trazer conteúdo Para vocês Lógico que for, né? Normal Vou-vos trazer logo Talvez dois vídeos Não sei se vou trazer o Breaking Point Tenho que ponderar E talvez não Porque, é pá, pessoal São vídeos grandes Se vocês quiserem Eu trago, ok? Se vocês não quiserem É pá Trago os vídeos normais Mas se calhar Até vou trazer Mas não vos vou garantir nada Que também não sei Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, pessoal Se curtiram Mega likes ou no vídeo Obrigado por terem assistido E fui! Obrigado por terem assistido E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?